Dinheiro é bom, isso é lógico, mas eu faço isso porque eu gosto Tô tentando incentivar os menores da rua, parar de usar droga, parar de cortar pulso Sai da internet, vem curtir o mundo real, ao som do mato real, ao som do criminal Se tá com algo, então tome remédio, só não tome demais porque tudo demais faz mal Vem curtir a vida, ao som do tripanda, vivendo a vida sem ignorância Sempre agradecendo por mais um momento, sempre bolando mais um plano Faça o que eu digo, só não faça o que eu faço, eu sei o que eu faço, o meu caminho traço Sigo neste labirinto, não estou perdido, Deus está comigo e contigo Eu sei disso, nunca desisto, sempre persisto, amanhã está lindo Dinheiro é bom, isso é lógico, mas eu faço isso porque eu gosto Tô tentando incentivar os menores da rua, parar de usar droga, parar de cortar pulso Sai da internet, vem curtir o mundo real, ao som do mato real, ao som do criminal Se tá com algo, então tome remédio, só não tome demais porque tudo demais faz mal Vem curtir a vida, ao som do tripanda, vivendo a vida sem ignorância Sempre agradecendo por mais um momento, sempre bolando mais um plano Faça o que eu digo, só não faça o que eu faço, eu sei o que eu faço, o meu caminho traço Sigo neste labirinto, não estou perdido, Deus está comigo e contigo